Oi gente! E bom, estou aqui de novo com a minha prima. Fala! Oi! E nós vamos continuar aqui na parte 7. É, sétima parte. Dessa vez eu não errei. Sei que essa parte é a sétima e a próxima é a oitava. Então, vamos continuar. De todos os nossos parâmetros que eu... Não lembro. Eu lembro onde é. Eu errei. Eu sempre entro nos jogos. Mas não é. Pronto. E a gente tem que procurar a Mico na Sala do Cristal para desfazer o mal entendido com a Ikiar e a Alageia. Você vê que eu estou lembrada. Por quê? Porque eu editei vídeo ontem. Toca! Não, vamos para o grande porta. Exatamente. Fazer todo esse caminho de volta. Ok. Mas isso não quer dizer nada, Ikiar. Você tem certeza de que é uma humana mesmo? Sim, absoluta. Você não está se sentindo? Para falar a verdade, não. A Alageia... Você tem uma cara surpresa e depois piscou o olho para mim. Eu acho que ela parece ser gentil. Olha a carinha dela. Olha a miguxa na tela. Olha a miguxa. Você é sempre... Ela ficou vermelhinha. Você é sempre desconfiada, assim. Eu não sou desconfiada. Eu não tenho confian... Eu... Eu... Eu não sou desconfiada. Eu só não tenho confiança. Não é a mesma coisa. Imagina! Gente! Desconfiar e não ter confiança é a mesma coisa. Está vendo? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. É a mesma coisa assim. Para mim, não. O problema é seu. Ikiar, a Alageia, ficar calada. Falar alguma coisa. Eu ficaria calada. Vamos ver o que é para fazer. Eu disse. Era ficar calada. Arrraiva! Eu não precisaria acertar. Ficar calada. Bom, vamos. Nós temos que ver a Miiko. Sabe? Eu sou mesmo uma humana. E ela já me viu antes. Sinto muito. Nós preferimos ver ele ficar. Além disso, a Ikiar vai ficar mais tranquila. Mais tranquila? Pode ter. Por ter seguido o protocolo. Nós continuamos caminhando até entrarmos no QG. Eu espero que essa confusão termine logo. Ok. Vamos lá, né? Ver a Miiko. Garotas, por que vocês estão de volta? Bom, nós não conseguimos achar muita coisa. Vocês não conseguiram encontrar nada. Parece que nós esquecemos de anotar o que era para procurar. Três pontos. Eu pensei que iríamos conseguir decorar tudo. Vocês não trouxeram nada? Ela trouxe um cagado. Nós trouxemos uma coisa. Essa flor. Ela mostrou uma linda flor violeta. Vocês estão falando sério? O que vocês fizeram durante todo esse tempo? Havia vários mascotes na floresta. Eles eram muito fofos. Nós tentamos nos aproximar de cada um deles para fazer carinho e... Ah, entendi. A Miiko parece decepcionada. Eu não estou me sentindo muito bem. Meu Deus, ela está verde. As garotas olharam para a Miiko e pareciam desesperadas. Bom, deixa para lá. O que vocês estão fazendo com a atriz? Você já viu antes? É o que eu tentei dizer desde o começo. Nós a encontramos no caminho. Ela estava no meio de um círculo de cogumelos. E eu pensei que... Nós pensamos que... Nossa, ela vai vomitar. Eu não sei de atrás dela. Eu olhei para a coelha. Ela parece que está prestes a desmaiar. Não, para mim, ela está prestes a vomitar. E que a pare com tanto estresse. Sente-se um pouco. Não, está tudo bem. Eu vou trabalhar um pouco. Ela saiu da sala. Ela é sempre assim. Por que ela está tão nervosa assim? Três pontos. Três pontos, é. Por que ela está tão nervosa assim? Porque a Ikea é mesmo assim. Mas tão nervosa assim? Haha, não se preocupe. Você acabará se acostumando. Eu espero. Trissa, você poderia nos deixar só assim? Imagino que precisam conversar. Que precisem conversar. Eu saí da direção da floresta. Vamos ver se encontra essa maldita seiva. Eu voltei a procurar um pouco de seiva. De repente, eu ouvi um barulho à minha direita. De novo? Eu cheguei em frente a uma árvore imensa. Mesmo com o barulho, eu não estava com medo de encontrar uma criatura selvagem. Pelo menos até agora. Alguma coisa está se mexendo atrás do arbusto. Um pouco adiante. Eu estava começando a ficar com medo. Perguntar quem estava ali. Primeiro que está atrás do arbusto. Vem. Não pergunta. Só vem. Cara. Eu ia ver. Eu ia sair correndo. Eu não ia... É verdade. Eu nem ia olhar. Eu ia dizer. Adeus. Estou indo. Sayonara. Mas ela não. Ela é estrangeira. Ela é francesa. Ou seja, ela vai ter que perguntar com certeza quem está ali. Porque estrangeiro, quando está no filme de terror, a primeira coisa que faz é berrar para o assassino encontrar ele. Está vendo? Eu disse. Perguntar quem está ali. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Está vendo? Quem está aí? O barulho estava cada vez mais intenso. Saia. Eu estou armada e eu não vou hesitar em me defender. Ah, tá. Eu fiquei surpresa quando eu vi o homem que tinha me livrado da sala aparecer por detrás dos arbustos. Ele apontou para uma árvore atrás dele, colocou a mão na boca pedindo silêncio e desapareceu. Eu subi na árvore e estiquei o braço para verificar o que tinha lá dentro. Quando eu retirei meu braço do interior daquela árvore, percebi que havia uma pedrinha azul nas minhas mãos. Um outro pedaço do cristal. Eu não sabia o que pensar em tudo isso. Esse homem não parecia ser apreciado pelos outros membros da guarda de El. Eu não sabia qual era o conflito, mas o que eu tinha certeza é que ele queria me ajudar. Mas qual seria o objetivo? Será que ele é nosso verdadeiro pai? O melhor não é contar para ninguém sobre esse encontro secreto. Eu tenho receio de que os outros podem pensar. Já pensou se eu sou adotada? Eu vou entregar o cristal quando o teste terminar, um pouco antes da minha volta para casa. Quem disse que tu vai voltar? Mas para isso eu preciso encontrar a saiva de cedro dourado. Ok. Tá aqui. Porque eu vi aparecer o pop-up aqui do nada. Ah, aqui está a saiva. Não disse? Agora eu vou poder levar tudo para o Ezarel. Ok. Então vamos embora. O Ezarel ainda está lendo. Não. Pronto. Está tudo aqui. Hum, acho que não. Eu preciso de um olho de Shang... 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 Um olho mais... Argue! Ó, fique tranquila. Isso dá um gosto bom para a poção. Por que eu vou ter que beber essa mistura toda? Por que não? Haha. Não tem graça nenhuma. E onde eu posso encontrar esse olho? Eu acho que o Carol deixou um desses em uma das gavetas da biblioteca. Ok, eu vou ver. Mas da próxima vez eu anote todos os ingredientes. Certo, se eu lembrar. Eu sinto que ele está zoando com a minha cara. Eu cheguei na biblioteca. Após procurar em todas as gavetas eu não encontrei nada parecido com um olho. Eu decidi encontrar o Ezarel. Talvez o Carol colocou em outro lugar. Peraí, como é que um olho ia dar um gosto melhor na porra, velho? Ezarel eu sinto muito, mas eu não encontrei nada na gaveta da biblioteca. Verdade, você tem certeza? Tenho sim. Você procura por todo lado? Procurei sim. Até baguncei um pouco o material do Carol procurando. Eu tenho que pedir desculpa a ele, inclusive. Ai, meu... Você não diz nada? Hahaha. Ezarel, não me diga aqui. Hahaha. Para de rir da minha cara. Eu não aguento mais isso. Como eu pude acreditar em você? Três pontos. Eu não vou reclamar. A transmissão dá um tapa? Exato. Quero ver se ele continuava rindo com um tapa com o rosto vermelho. Ah. Como é que eu pude acreditar em você? Eu quero ficar em silêncio. A mais dramática é como eu pude acreditar em você. Eu quero ficar em silêncio. Como é que eu pude acreditar em você? Eu via da puta. Eu também quero saber. Para você, tudo é motivo de piada. Confesso que foi engraçado. Procurar na biblioteca, por nada, não achei graça nenhuma. Ai, ai. Eu olhei para os heróis e não falei mais nada. O que? Nada. Pensando bem até que foi engraçado mesmo. Não foi, não! Enfim, eu ainda não terminei de preparar o seu teste. Você não quer que eu fique por aqui, não é mesmo? Exatamente. É o que eu entendi. Eu volto mais tarde. Que de uma puta. Vou sair da sala. Como é que tem gente que gosta dele? Como é que... Puta que merda. É para conversar com Deus e o mundo, né? Tudo bem, vamos conversar com Deus e o mundo. Você está preocupada com o resultado? Não muito. Verdade? Sim, eu sou uma humana, não tenho certeza. Se eu fosse você, eu não contava com o ovo dentro do dra... Eu não contava com o ovo dentro do dra... Flaiel. Da Flaiel. Hein? Ok. O que você acha? Hum, ela parece preocupada. Perguntar por que ela está preocupada. Não perguntar nada. Tem que perguntar. Eu não perguntaria nada. Pois é, mas tem que perguntar. Estou passada. Não sabe? Não perguntar nada. Finalmente, não foi uma fofoqueira. Eu não conheço... Eu não a conheço direito. Melhor não ser tão curiosa assim. Bom, até mais tarde. Espera, Atrícia. Sim? Eu queria te pedir desculpa pelo que eu fiz há pouco. Não deve ter sido nada fácil ter sido levada por mim pela alagéia. Sem motivo. Ah, não tem problema. Tá bom. Gente, já conversou com a Inkiah. Agora tem que encontrar com... É todo mundo, né? É, encontrar uma outra. É longa. Ei, o que você está fazendo aqui? Eu estou aguardando que o teste esteja pronto. Ah, ok. Você está em qual guarda? A guarda é sombra. E você? Eu estou na guarda de cinto. Ah, boa sorte com a Azarão. Você vai ver. A guarda é um pouco com uma segunda família. Ela parece se dar bem com todo mundo. Eu espero não ter que ficar. Ah, porque eu quero rever a minha família. É bom motivo. Oh, eu entendi. Eu tenho responsabilidade no meu mundo. Você vai ter aqui também. Sim, eu sei, mas... Eu não estou em casa. Talvez esteja. Filho de mãe, eu não estou em casa. Eu não estou em casa. Minha casa nos braços do Leif. Ui. Humana ou não? O quê? O teste. Qual foi o resultado? Ah, ele não está pronto. Eu já era para ele esperar um pouco mais. Eu ficaria muito surpreso se descobrisse que você é uma fada. Ah, por quê? Você tem cheiro de humana. A Ikea me falou a mesma coisa. Ela já voltou? Sim, eu ouvi quando estive na floresta e... Eu aposto que ela te levou até a Mico. Sim, ele deu um suspiro. Ela é engraçada e previsível. Eu não a conheço bem. Qual a raça dela? Ela é um brownie. Ela é um brownie. É um brownie. De onde eu venho? Isso é um bolo. Mas o que é um brownie? É uma raça de fada. Inclusive, você já encontrou um. Quem? Adivinha? O Quero. O Mery. O Jamon. Jamon? Tu fala errado. O Jamon. Agora estou fechando o mundo chique. O Jamon. O Mery. Ou o Quero. O Mery. Acertou. E você consegue saber qual é a minha raça? Eu não tenho ideia. Ele é um vampiro. Puxi. Eu estou com medo de falar besteira e irritá-lo ou passá-lo por uma idiota. Que estranho aí que a e o Mery não se parecem. Há várias subespécies de brownies. Ah, entendi. Talvez você também seja um. Ah. Não. Eu sou humano. Eu não sei. Ele ficou vermelhinho. Eu ainda não tive a oportunidade de te conhecer melhor. Eu desviei o olhar. Estou ficando vermelha. Desveio agulha. Agora eu também estou ficando vermelha. Três pontos. Terminado a conversa. Ai. Fiquei limada, né? Então, o Ezarel não terminou o teste? Não. Ele me pediu para dar uma volta. Isso está bem apreensivo. Não muito. Eu sou uma simples humana. Sei disso. Vai vendo. Verdade. Eu não consigo imaginar você pertencendo a uma outra raça além da humana. Tem muitas criaturas diferentes aqui. Você não tem ideia. Eu imagino que você deve... Que deve... Deva existir ninfas também. Sim, nós encontramos de vez em quando. Eu gosto das ninfas. O que houve com elas? Elas também possuem todos os clichês que existem no nosso mundo. Eita. Eu acho que eu ia perguntar o que houve com elas, né? Gente, pelo menos eu estou acertando. O que houve com elas? Eu não sei o certo. Elas não aparecem muito desde que o cristal se quebrou. Que tristeza. Mas ninguém sabe onde elas estão. Não é bem isso. Oh. Talvez você seja uma ninfa. Haha, eu acho que não. Vamos ver. Vamos terminar a conversa. O que? O que tem a ver as ninfas comigo? Não entendi mais nada. Quem eu tenho que encontrar o que era o M.I.K.O. Ei, Trícia. Oh, olá. Você entregou meu presente para eles. Você quer dizer o pedaço de cristal? Sim, eu entreguei. E eles disseram o quê? Eles estavam surpresos e contentes também. Ah, ainda bem. E como vai o seu mascote? Mamãe ajudou a eclodir o ovo. Olha como ele é bonito. Ah, porra. Olha, ele é muito fofo mesmo. Não. O nome dele é Haruko. O que é isso? O quê? O quê? O quê? Para de segurar minha mão. Verdade. Verdade, é o mesmo nome do meu. Eu sei. Meu Deus. Uma mulher provavelmente a mãe dele chamou e ele foi embora correndo. Será que isso é verdade ou o jogo é programado para ele copiar o meu nome? Eu acho que ele é programado. É, mas e se não for? Eu acho que é programado. Mas também é isso. Quando descobri o nome do meu mascote? Gente, eu estou com medo de ser um leque. Eu falei, caralho. Chamei a Mico, vai. Cadê essa daí? Cadê a puta? Eita. Aqui está Mico e o Jamão. Eu acho que vou me juntar a eles. Ou não. Quem sabe na próxima vez. Ok, vamos lá. Melhor conversa. Melhor conversa. É, eu... Cadê o quê? Quero... Quero... Cadê você, menino... Aleluia. Finalmente. Quero e você? O que você está fazendo? Oh, nada. Estou passeando enquanto o Azarel termina o teste. Ah, você está preocupada? Não muito. Impossível que dê positivo. Haha, quem sabe? Você acha? De qualquer forma... De qualquer maneira, fique tranquila. Humana ou fada, você continua a mesma. Eu imagino que sim. Obrigada. Que fofo. Eu espero que o Azarel pare de te perturbar. Ó, perturbar. Bom, se ele continuar, ele vai se ver comigo. Haha, eu não consigo te imaginar discutindo com ele. Você diria mesmo algo para ele? Hum... Você diria mesmo algo para ele? Bom, eu... Eu... O teste deve estar pronto. Haha, eu vou verificar. Ok. Simbora. Aí. Então, você terminou? Sim, eu terminei. O que eu preciso fazer? Quer dizer, como eu faço o teste? Uma gota de sangue é só para ir em alguma coisa? Não tem nada de especial, exceto procurar a Mico para mim. Por quê? Prefiro que ela esteja presente e que veja que você é mesmo uma humana. Pelo menos nós estamos de acordo sobre esse ponto. Fui procurar a Mico. Ela deve estar na sala do cristal. E quando ela não está lá? O que você... O que você quer? O Azarel vai me passar o teste. Ele queria que você estivesse presente para ver o resultado. Ó, bem. A Mico entregou seu bastão para o Jamão e me acompanhou até o laboratório. Vamos olhar a Kitsune. Que muita gente tem um crush. Por quê? Eu não sei. Quando eu cheguei, o Valk e o Nebra já estavam presentes. Agora que estão todos aqui, eu posso provar que eu sou humana? Como se houvesse algo para provar. Ela é uma humana. Pelo menos nós concordamos nesse ponto. Azarel, acalme-se. Bom, o que eu tenho que fazer? Dê-me a sua mão. Eu vou colocar essa mistura e se houver uma reação, isso significa que você é uma fada. Mas como você é humana, não vai acontecer nada. Vai doer? Não. Eu acho que não. Imediatamente ele aplicou o seu produto na palma da minha mão. Eu não senti absolutamente nada. Após quanto tempo o resultado aparece? É imediato, não? Normalmente sim. Vocês fazem esses testes com frequência? Nós já acolhemos algumas humanas no passado. Qual é a reação? Nada de extraordinário. Ok. De qualquer maneira, você já teria visto se não fosse uma humana. Então eu sou mesmo uma humana? Totalmente humana. Ele se virou o paramico. Então, minha estimada amiga, essa garota é uma perfeita humana. Ai, cara! Como eu disse no começo, não tem nenhum traço de sangue de fada nela. Sangue mágico, no caso. É, zi! Sangue mágico. Mais uma vez eu tinha rá... O quê? O que é isso? Ferrou tudo. A minha mão começou a queimar, literalmente uma chama verde intensa, se propagou pela minha palma e consumiu-se lentamente à medida que o produto desaparecia. Ferrou tudo. Eu gritei por reflexo, assustada e sem saber o que estava acontecendo. Triste, você está tudo bem? Sim, eu acho que sim. Doeu? Não, não doeu não. Eu gritei tão alto que eu estou me sentindo ridícula. Eu não acredito. É um susto, né? Se a tua mão pegasse fogo do nada, eu acho que qualquer um gritaria. Um fogo verde, né? Então, o que você estava dizendo mesmo que você tinha razão que ela não era uma fada? Eu espero. O que isso significa? Eles olharam para mim e parecem eu levar tudo muito a sério. Você tem sangue de fada correndo nas suas veias. Você tem sangue mágico correndo nas suas veias. Vamos falar mágico, que é melhor? Você tem sangue mágico correndo nas suas veias. Haha, claro que não. Imagina. O teste é definitivo. Se a chama aparece, significa que você tem sangue mágico. Não, é mentira. Não é possível. Eu não acredito. Como eu poderia ser um deles? Eu sempre vivi em um mundo onde eu era alguém comum. Deve haver um erro, com certeza. Após me explicarem o que não era possível ter acontecido o erro e que eu tinha vivido era, na verdade, uma reação química graças à mana presente no meu organismo, eu perdi para todo mundo me deixar sozinha. Eu precisava pensar em tudo aquilo. Eu ia entender o que estava acontecendo. Eu fui respirar o ar puro do jardim para esparecer as ideias. Ok. Vamos para o jardim. Vai esparecer as ideias lá fora. Onde é? É aqui, não? Onde é que é que ela vai esparecer? Ó, Trícia, tá tudo bem? Hum, não muito. Oi, Mary. Ó, o que foi? Você perdeu seu mascote? Haha, não. Ele tá bem. Não se preocupe. Eu só recebi uma má notícia. Qual? Eu não sou humana. Quer dizer, não completamente. Eu sou uma fada. Você é igual a mim, então? Que legal. Você acha? Sim, isso significa que você pode ficar aqui para sempre. Como eu posso dizer que eu não estou com vontade de ficar aqui? Mary, Mary, o Haruko não tá com você? Não, eu não sei onde ele tá. Não me diga que você perdeu seu mascote novamente. Haha, ele tá com a minha mãe. Eles foram passear, mas eu vi uma borboleta numa flor e... Você acabou se perdendo? Sim. Você quer que eu te ajude a encontrá-la? Eu quero sim. Tadinho. Finalmente eu te encontrei. Você parece estar sem fôlego. Claro que eu estou. Eu precisei correr para te alcançar. Eu tenho pernas... Eu tenho pernas pequenas. Quase que eu falo pernas curtas automaticamente. Eu sou menor do que você. Um, é verdade. Como é que você tá? Eu não sei. Eu tô um pouco... Confusa, perplexa, desorientada, aturdida, abismada. Você vai me falar todos os sinônimos? Desculpe, mas você parece ser tão surpreendida pela novidade. Eu tô tentando entender o que você tá sentindo. Obrigada. Obrigada. A gente leia a sua. É normal. Eu sinto muito, mas agora eu preciso levar o Mery até a mãe dele. Ele... Ela perdeu o Mery? Novamente? E descombina o Mery? Meu Deus, ela perdeu o filho. De novo? Não foi uma vez? Isso acontece sempre. Sim, ela... Ela é distraída, mas não se preocupe. Eu cuido disso. Você tem que ver a Mico. Por quê? Agora que nós sabemos que você faz parte desse mundo, ela vai precisar te contar muitas coisas. Que tipo de coisa? Tipo, já pensou... Ó, quando você fizer 20 anos, já aconteceu uma coisa no teu corpo. Já pensou... Não, sou eu que terei que explicar. Entendo. Se o Mery estiver de acordo, você pode acompanhá-lo sim. Ele concordou que a Ikea o levasse até a mãe dele. Ok, vamos encontrar a Meryiko no laboratório de alquimia. Ok. Eu tenho que encontrar a Meryiko para que ela fale um pouco mais sobre mim. Eu estava em dúvida sobre quem eu era e os motivos da minha chegada nesse mundo. Passar no teste de fada foi para mim uma verdadeira derrota. Quando eu cheguei na sala com inúmeras portas, eu hesitei um instante antes de passar pela porta do laboratório de alquimia novamente. Eu estava diretamente no laboratório de alquimia da meia volta esperar um pouco. Da meia volta? Nós estamos te esperando. Ah, você me assustou. Assustei tudo isso? Eu não imaginava que você estivesse atrás de mim. Eu sempre apareço onde ninguém imagina. Deu para perceber. Ah, chegou a hora. Ele colocou a mão na minha cintura e me empurrou levemente. A Meryiko estava na sala. Nossa, na sala. Nossa, é ela. E ela olhava para mim com atenção. Sinto muito, eu preciso respirar um pouco. Eu entendo. Ó. Nós todos ficamos surpresos em saber que você era uma fada. Imagina você mesma. O que foi? Você não vai acreditar, mas eu achei mais um pedaço do cristal. O quê? Eu mostrei um pedaço do cristal para eles. Eu peguei dentro do tronco de uma árvore. E como é que você sabe que ele estava lá? É um pouco complicado para explicar. eu... Estava passeando, aí eu achei. Pronto. Exato. Você vai nos explicar... Ai, meu amor. Você não me toquei que foi meu amor? Você vai nos explicar isso quando puder. Nós temos coisas mais importantes para fazer primeiro. Eu nem percebi quando ele entrou no laboratório. Meryiko, eu fiquei sabendo que essa moça tem sangue de fada. Quem te contou? As notícias correm? E que ela não consegue ficar quieta. Ai, o Meryiko está sorrindo. Gente, ela tem que sorrindo. Ela tem uma cara simpática, mas só sorrindo, porque... Ela, na verdade, é uma péssima pessoa. Sim, parece que a atriz não é humana. Eu não sou humana mesmo, eu sou uma pessoa estranha. Eu não entendo, tirando pela cor dos olhos, ela é banal. Fragabunda. Que pessoa tem cabelo grisalho, assim, jovem? É muito raro. Já não é banal, mas o meu cabelo também. Que tipo de faeliana ela pode ser? Além disso, ela tem uma facilidade para encontrar os pedaços de cristal. E ela não... Ah, ela não encontrou tantos assim. Dois em poucas horas e o mesmo... É o mesmo até mais do que o total que a guarda conseguiu em semanas. Um instante. Como assim? Vocês não sabem de que tipo de faeliana eu sou? E além disso, o que é uma faeliana? Um faeliano ou faeliana é um ser híbrido. Meio fada, meio humano. Ok, eu entendi, mas vocês não podem determinar qual criatura eu sou, graças ao meu sangue? Não é difícil determinar a raça quando não dispomos nem de um sinal físico nem de uma capacidade específica. Além disso, você tem uma aparência humana e morou com os humanos. Tudo isso complica. Nós não conhecemos a raça do Valkyum, por exemplo. Verdade? Então você é um faeliano também? Eu sempre morei aqui, sou mais fada do que humano. Que situação absurda. Você foi adotada? Não, os meus pais não me adotaram, eu acho. Hum, disse que aquele ali era meu pai. Eu disse que aquele ali era meu pai. Talvez eles tenham sido adotados. Haha, eu acho que não. Eu, por exemplo, pareço muito como a das minhas bisavós. Talvez você tenha um ancestral fada. Se for um ancestral distante, não vai nos ajudar muito. Ah, quanto tempo podemos levar para descobrir isso? Se descobrirmos. Nós faremos mais tarde, nós falaremos mais tarde sobre isso se você concordar. Eu concordei, eu preciso esclarecer as ideias, é muita informação, melhor, não informação que eu acabei ouvindo. Com tudo o que acabou de acontecer, é claro que não podemos deixá-la ir embora. O que? Sem prestar atenção ao que eu tinha dito, a Mico pediu opinião para os que estavam ao redor da sala. Eu estava desesperada face a situação. Desesperada face a essa situação. Não é diante desta situação. Eu tinha apenas uma vontade de voltar para casa e eles pareciam me forçar a fazer parte definitivamente do mundo deles. Após todos darem a sua opinião, inclusive a Uzarel que tenta conversá-los sobre a minha inutilidade, eles decidiram me deixar ficar na guarda de El. Eu aceitei a ideia de viver entre eles e fazer de conta que eu estava me entrosando que tudo estava indo muito bem. Ah, estou só fazendo de conta. Sei. Mas o meu objetivo ainda era voltar para casa. Pouco importa os meios. Eu iria voltar a viver no meu mundo. Já que ela vai ficar aqui, o melhor é dar um quarto para ela. Por que vocês não tinham previsto eu ir dar um quarto? Ainda nos restam algumas telas se você preferir. Não, obrigado. Sua puta. Tem gente que gosta dela. Está no episódio 4, ela ainda me trata como um ano lixo, cara. Ela chamou o Jamon, o Jamon, pronto, e pediu para me acompanhar até a minha nova casa. Eu falo todos os nomes. Vai para o seu quarto. E onde é o meu quarto? Não sei. Você está melhor? Sim, digamos que sim. Se você quer saber a minha opinião, eu não precisava fazer aquele drama. Drama? Você acha mesmo que eu fiz um drama? Sinto muito. Que bom que dessa vez tenho opção de ficar calada. Calada. Você não vai dizer nada? O que quer que eu diga, você vai achar o meio de utilizar contra mim. Se você se deixar levar, você não vai durar muito tempo aqui. Eu te digo tranquila no momento. Ele não falou mais nada e foi embora. Eu devo aceitar isso como um pedido de paz? Não sei. Então, onde está o meu quarto? Direto, porta rosa, não decoração. Está bem. Não entendi nada. Aqui. Aqui. Ah, tá. Entendi. Quando eu cheguei no meu quarto, eu fiquei em estado de choque. Estava um breu. Não. Estava um breu. Estava um breu. Puta merda. Puta esse crema. Não, eu estou sonhando. Alguém diz que isso é uma piada. Piada não. Quarto para novos. Haha. Não, eu não posso dormir aqui. Não tem nenhum colchão. Verdade. Se você trabalhar, você é cansada. Se você trabalhar, você é cansada e você é dormir sem colchão. Tchê. Tipo, ele falou, se você trabalhar muito, você vai ficar cansada e aí você consegue dormir sem colchão. Mas a madeira está levantada, cara. A madeira está levantada. Eu prefiro dormir no chão. Obrigada. Dá, dói menos. Eu não acredito. Meu quarto é esse. Eu deveria ter ficado na cela. Não. Credo. Terminou o episódio. Acabou. Capítulo 4. Voltar para o último episódio. Vamos ler o que vai acontecer no capítulo 5. Primeira missão. A guarda de El preparou sua primeira missão e eles contam com a sua ajuda. Seja forte. Ok. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de dizer aí nos comentários se vocês querem a oitava parte com o capítulo 5. Não tem que estar avançando bem, hein? Nós temos que estar avançando bem. Acho que a gente está avançando bem, né? Mas um dia desse eu já estava no episódio 1 e agora já está no episódio 5. Que isso. E aí, só para constar, eu comprei mana, galera. E uma coisa que eu queria fazer, assim, a pergunta para vocês. O que é que vale mais a pena? Comprar só mana ou comprar mana e moeda de ouro? Eu queria muito que vocês me dissessem porque eu realmente não sei o que eu tenho que fazer. Então, se vocês me dissessem o que é melhor de comprar mana e moeda de ouro, eu agradeceria e muito. Então... Por favor, me avisem, tá? O que é melhor comprar. Se é mana com moeda de ouro ou é só mana? Mana é só a melhor moeda de ouro é inútil no jogo. Só me digam porque eu realmente não sei. Então... É. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.